Música Música Baki a tia, sama yonononó, monilo Música Sacala mi olo, no huy zozo, monilo Música Napa ki a tia, sama yononó, monilo Aue, 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 aue Aue, aue, aue Ausama ele ganou Chilililetufolema ele durou Chilililetufolema ele durou Aumbao errea, memao sema bata, xotea vinido Goi aue, 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 aue Aqui é a criança, vai no do do, movilou Aqui é a criança, vai no do do, movilou Aqui é a criança, vai no do do, movilou A ué, a ué, a ué, a ué, a ué Usa ma ele la no, chilele tu fole ma ele duro Chilele tu fole ma ele duro A un bao e rea, me pause ma bata, jotea bini vo A lo que me bebe xa me ti Dei un miro aleman y kaki a ti A ué, a ué, a ué, a ué A ué, a ué, a ué Seba, seba la taquina Aqui é a criança, vai no do do, movilou Baki a ti é a criança, vai no do do, movilou Sata la dorono, pui sozo, movilou Baki a ti é a criança, vai no do, movilou A ué, a ué, a ué, a ué, a ué Usa ma ele la no, chilele tu fole ma ele duro A un bao e rea, me pause ma bata, jotea bini vo A lo que me bebe xa me ti Me reumillelera nipa kaki a Ta u mole mole rau filia A unVerità a nina Seba, seba la ta nina Amém.